Olá, final de jogo aqui no estádio Bruno José Daniel em Santo André. Palmeiras venceu com gol nos acréscimos por 1 a 0 a equipe do Peixe. Na próxima quarta-feira, às 15h30, dia 21 de dezembro, ao vivo na EP Comunicação, o segundo jogo indecisivo do Campeonato Paulista Feminino 2022. Pedimos desculpas, tivemos problemas de conexão da internet aqui no estádio Bruno José Daniel, mas na próxima quarta-feira, com certeza, vai ser um grande sucesso e mais um grande jogo na EP Comunicação, onde o esporte acontece. Palmeiras e Santos, Campeonato Paulista Feminino de Futebol, ao vivo, eu conto com você!